Bora lá, pessoal, fazer um bolo arrasane hoje. Gente, eu arrasei nesse bolo. Eu amei fazer ele. Ele é um bolo de prestígio, né? Que a massa é de chocolate e o recheio é de coco, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi passar todo o chantilly no bolo. Isso aí é chantininho, tá? Pra fazer bolo artístico. O melhor é o chantininho, não tem outra, tá, gente? A massa fica bem melhor pra fazer flores e tudo mais. Eu tô usando a régua que eu tô gostando bastante. É bom pra medir, é bom pra tudo, tá, gente? Então, essa régua aí eu indico muito. Outra coisa, o chantilly que eu tiro em excesso do bolo, gente, tente não reaproveitar. Porque pode vir com algum pedacinho de bolo e entupir o seu bico e acaba que vai te dar mais trabalho ainda. E um bolo que você vai fazer trabalho na lateral, ele não pode já ter muito chantilly. Porque fica muito batumado, muito chantilly, sabe? Então, não fica confortável da pessoa comer. Então, você tenta pôr bem pouco só mesmo pra acertar o bolo e depois você faz o seu trabalho bonito com o bico, com o chantilly. Gente, essa é a experiência que eu tô tendo, né? Não sou nenhuma expert, não. Mas vamos lá. Eu coloquei marrom, um pouquinho de amarelo e coloquei umas gotinhas de preto. Peguei o meu saco de confeitar, coloquei o meu bico aí, que ele é cheio de serrilhado, não sei como que chama, isso veio num kitzinho que eu comprei baratinho. Tirei a pressão do bico, né? Dei aquele primeiro jato sempre em algum lugar, que você não faça isso no seu bolo. E sujei o saco de confeitar com um pouquinho de marrom. O sentido era ficar essas manchinhas só mesmo na primeira parte que eu ia fazer. E eu fiz o trabalho aí, o trabalho corda. Já, já eu vou mostrar pra vocês. É a primeira vez que eu faço esse trabalho. Então, pode ser que ele não tenha ficado perfeito. Eu gostei muito do resultado e a cliente também. Mas, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu fiz pra não ficar aparecendo pontinhos brancos no meu trabalho de cesta, tá? E nem pra você ficar depois retocando. Você vai encostar o bico e vai preencher esse buraquinho e depois subir. Encosta o bico, preenche e depois sobe. Tá vendo? Que daí não fica aparecendo nenhum buraquinho do seu bolo embaixo. E é bem mais fácil, porque depois você não precisa retocar nada. Então, esse bolo, eu fiz esse trabalho de corda na lateral dele inteiro. E eu já parei de filmar, gente, porque eu tava segurando o celular e a prática já é pouca. Se eu tentar ficar segurando o celular, vai ser mais difícil ainda. Eu joguei um pouquinho de pó perolado nessa cesta pra ela ficar como se tivesse encerado. A corda estivesse encerada. Quem mora mais no interior, assim, tem o costume de ver essas cordas que eles passam gordura nela e ela fica encerada. Então, esse era o sentido. Realmente, é ficar manchadinho embaixo e em cima ficar essa corda encerada. Na parte de cima, eu coloquei o bico chuveirinho pra fazer, tipo, a terra, tá? E agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz alguns dos cactos suculentas, tá? Então, eu faço primeiro uma parte que vai servir de apoio. E depois, eu vou colocando, gente. Eu apoio o chantilly, deixo ele penetrar um pouquinho naquele chantilly que já tá ali na base da bailarina. E vou fazendo uma pitanga comprida. Depois, eu paro de apertar e puxo o bico. E assim, eu faço como se fosse um girassol, tá? E depois que eu faço esse girassol, eu venho intercalando em cima, tá? Esse girassol. É a primeira vez que eu tava fazendo, então, eu tava bem na dúvida. Mas, gente, o ponto do chantilly é essencial nessa parte. E não tem como, eu já tentei fazer outras vezes com o chantilly normal. Isso aí é chantininho. Com o chantininho, fica um acabamento com mais brilho. E ele tem um ponto melhor pra você tá trabalhando, tá? É que você faça o chantininho só pra você fazer as flores. Mas, tudo bem, mas que fica mais fácil e fica mais bonito, isso é. Tá vendo como que ficou, gente? Aí, depois, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu saco de confeitar, vai fazer um montinho no seu bolo. Aonde você vai colocar sua flor, sua flor, seu cacto, você vai fazer um montinho de chantilly. E, depois, você vai pegar a sua florzinha e vai tirar a florzinha. Vai ser a bailarina que vai sair da florzinha, tá, gente? Isso é extremamente importante pra você não estragar o seu cacto. E você usa a base da bailarina pra empurrar ele, pra ele ficar no bolo. Depois, eu fui colocando uns pinguinhos brancos, porque todo cacto tem umas florzinhas brancas. Ou rosinha, esse aí, no caso, eu fiz branca, porque era um bolo mais simples, assim, sabe? Não precisava de muita cor, era... O pedido era que fosse não muita cor. Eu acho que eu não pedia cor aí nesse bolo. Então, eu fui colocando em algumas e outras não. Porque nem todos os cactos têm florzinha neles. E esse foi o resultado que eu amei, gente. Eu amei esse bolo. Ele ficou muito bonito, a cliente também adorou. E eu vou ensinar, sim, vocês a fazerem esses outros cactos aí, essas outras suculentas aí. Porque eu adorei fazer elas, tá? Foi a primeira vez, da próxima vez vai ficar melhor ainda, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!